Tenho uma pausinha, porque assim, aproveitar também e ressaltar Estamos retornando com um instrumento característico do Demônios da Garoa Que é o violão tenor, que o Everson, a pessoa que ingressou agora Tá trazendo também com uma sonoridade única Então por isso que rola esse tempinho pra poder trocar de instrumento Pra sair o melhor pra todos vocês Desde já, muito obrigado pela compreensão de todos Vamos de música Um, dois, um Barracão pegou fogo Nós fiquemos sem lar Fiz a pé, saiu gritando Onde nós vai morar Abracei a Isabel Que chorava sem parar Enxuguei suas lágrimas Tendo o barraco queimar Só Deus sabe a minha dor Quanto Deus sofreu E ver o fogo destruir e consumir O barraco onde nós foi feliz Saber vive a perguntar Onde é que nós vai morar Eu arranjei o meu dinheiro Trabalhando o ano inteiro A donde Com a cerâmica Fabricando o pote E lá no ardo da moca Eu comprei um lindo lote Dez de frente, dez de fundo Construí minha maloca E disseram E disseram que sem planta Não se pode construir Mas quem trabalha Tudo pode conseguir João Saracura Quer piscar da prefeitura Que é piscar da prefeitura Foi um grande amigo Sim Arranjou tudo pra mim Por onde andará Joga em Mato Grosso Aqueles dois amigos Que não quis me acompanhar Andaram jogados Na Avenida São João Com o teu sol patrado A detenção A minha maloca A mais linda que eu já vi Hoje tá legalizada Ninguém pode demolir A nossa maloca A mais linda desse mundo Ofereço aos vagabundos Que não tem onde dormir Pais 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 Calheiros Coscãs É É É isso daí